Meu amorzinho, minha vida! Vamos de maquiagem, amiga! Maquiagem com poucos produtos da Eudora Súlia, não tenho como comprar aquele bons maquiagem, muitos paletas, um monte de tudo da Eudora, amiga, me ajuda Vamos fazer uma make aqui usando apenas 5 produtos da Eudora, um deles já está no meu rosto, vou falar um pouquinho sobre ele E é isso! Deixa o like do amor se você gosta da Eudora, se você é uma consumidora, se você é uma revendedora Se você é uma amante da Eudora, deixa o like do amor, se inscreve no canal e vamos começar! Bem, eu já estou com a base no rosto porque ontem vocês viram que eu postei um vídeo testando a base da Nina Secrets Inclusive ela está até aqui, então se você não assistiu, corre lá, foi ontem, postei ontem, então dá tempo de você assistir Antes de começar esse vídeo aqui, então eu não vou falar sobre essa base porque eu já gravei ontem, então vocês vão lá assistir Mas eu já estou com a base no rosto, você vê que ela é uma base bem brilhante, uma base bem hidratante Por conta disso, eu vou colocar aqui um pó, o pó que eu tenho aqui é da Eudora Soul, da linha Soul, tá? E eu vou passar ela no meu rosto todo porque essa base é uma base hidratante, é uma base que não fica sequinha Então eu vou passar e ela também ficou um pouquinho fora do meu tom de bem pouco, sabe? Ficou um pouquinho escuro E esse pó que eu tenho aqui, que é o Beige Escuro 1, ele é um pouquinho claro, então acho que vai dar certo espalhar o pó por todo o rosto Ó, vou dar umas batidinhas assim, ó Aí tá vendo que ele já chega melhor no meu tom, ó Então por isso que eu acho que dá certo A base é um pouquinho escuro, mas depois eu venho que esse pó que é um pouquinho mais claro E ó, agora deu certo, tá vendo? Então eu vou passar esse pó por todo o rosto, olha só a diferença de como tá seco aqui e aqui tá molhado, tá vendo? Essa base ela é molhada Vamos assistir o vídeo que vocês vão ver melhor, ó Molhado e aqui já tá mais mate Por conta desse pó que é maravilhoso, fininho Amo esse pó, adoro E fora que essa embalagem é a coisa mais linda, né? As embalagens são lindas da Eudora Eu pago um pau pra essa embalagem deles, porque tudo muito rico, né? Muito bonito Ó, vou espalhar o pó em tudo Agora sim, tô me sentindo mais confortável Tava muito incomodado com minha pele bregando Porque a minha pele é oleosa, né? Vocês sabem Então, é... Eu fico agoniada quando minha pele fica pegando, sabe? Com base Mas eu comprei a base porque... Vamos lá assistir o vídeo! Vamos lá! Não vou lá mais sobre a base! Vai lá assistir o vídeo! Ó, apliquei todo o pó Ai, ficou linda a pele Com essa base, com esse pó fininho Da Eudora Soul Por cima Eu amei Então, nós passamos a base O pó Vou dar uma limpadinha aqui na minha sobrancelha Pra tirar os pó que veio pra cá Ó, com cotonete Dá uma limpada assim Pronto Tá, pó, ok E nos olhos, eu não tenho paleta de sombra da Eudora, gente Não, não tenho Não tenho Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um batom que eu tenho aqui da Eudora Olha só Esse daqui é aquele batom lápis Vinho da meia-noite Que ele é maravilhoso Foi o primeiro batom da Eudora que eu comprei E eu vou tentar Com um pincel gordinho assim, ó Eu vou pegar um pouquinho dele Passar assim no pincel gordo Vou tentar fazer um esfumadão Aquele lápis, vocês já sabem que eu faço sempre Nem aquelas maracutaia com batom que vira blush Batom que vira sombra E como esse batom aqui é bem sequinho Eu acho que vai dar certo usar ele como sombra Tá? Vamos ver se vai dar Só pra fazer um esfumado Ai, parece que deu Ele é muito seco esse batom, gente Mas vai usar ele até como blush De tão sequinho que ele é Olha que bonito, amiga Tá vendo? Dá pra gente se virar com pouco produto Tá, amiga? Só saber na hora de comprar Saber escolher os produtos certos Entendeu? Comprar aí um batom Ai, mas eu não gosto de batom mate Súlio, eu gosto de batom cremoso Tudo bem, amiga Mas compra um batom mate Que você sabe que dá pra você usar como sombra Entendeu? Eu tenho vários aqui Batons da Eudora Mas tudo mate Porque eu já uso como sombra Porque na paleta da Eudora Meu amor É caro, viu? Pra que a Eudora de sombra é caro Ó, tá vendo? Peguei esse tanto Vou colocar do outro lado E como eu coloquei o pó por cima da base cremosa, né? Da base molhada Aí fica fácil de esfumar Porque se eu tivesse com a pálpebra molhada Da de base Não ia ser fácil, não Como tá com pó Aí fica fácil, ó É o esfumado que eu queria mesmo Esfumadão Ó É isso aqui que eu queria mesmo Então Estamos usando aí o segundo produto, né? Hoje, né? Nesse vídeo Usamos o pó Usamos o batom Como sombra E vamos usar também como batom depois Na linha d'água Eu vou usar esse lápis nude aqui, ó Da Eudora Soul Que eu amo Ele é muito pigmentado Muito lindo, ó Vou pôr aqui na linha d'água Olha, ele fica muito bonito, né? Fica bem naturalzinho Eu amo esse lápis nude Da Eudora Soul, gente É muito do maravilhoso Ó É pra abrir o nosso olhar Ó Coloquei o lápis nude Que eu amo Então já estamos aí no nosso terceiro produto Né? Que a gente tá usando E também vamos passar agora Muita máscara de cílios Eu trouxe essa daqui Da Eudora Soul também A Turbo 5.0 Que quem me segue lá no Instagram E me segue aqui no YouTube Há mais tempo Sabe que é a minha máscara preferida Do momento Até agora Que só tenho essa E tem uma outra, ó Tem essa daqui também, ó Volumaço Mas ainda prefiro essa Turbo Por conta que ela pega muito bem Os meus cílios Porque os meus cílios é pouquinho, ó Ela tem essa pontinha Ela tem esse pincel, aliás Mais fininho E pega bem os cílios Então eu vou passar Bastante máscara de cílios Olha só Só esse tantinho que eu passei Como já levanto meus cílios, tá vendo? Esse Turbo é maravilhoso, gente Se for pra indicar Uma máscara de cílios Eu só conheço esses dois, né? Mas entre esses dois que eu tenho Esse Turbo É o que eu indicaria pra vocês Ó Vou terminar de passar em tudo, gente Coloquei em cima Olha como é que fica O meu cílios com essa máscara Fica muito lindo Vou colocar embaixo, amores, ó Borrei muito Porque eu levei um susto aqui agora, gente Menor que eu tava passando a máscara E eu borrou bastante aqui Eu vou esperar secar E vou passar o cotonete, tá? Essa máscara, ela é maravilhosa Se fosse pra comprar outra máscara da Eudora Com certeza eu compraria outra dessa Ou uma outra que parece que é lançamento Não sei Que também tem um pincel bem parecido com esse Ó, ficou assim De blush Eu também vou usar o batom Ou seja, vou usar o batom No olho No blush E na boca Tá? Então aí com um produto só A gente conseguiu fazer três coisas E o pincel aqui, ó Eu tenho um blush da Eudora Só que ele é muito clarinho Então eu vou usar esse daqui mesmo Ó, vou colocar aqui O pincel de blush O batom também Dá muito certo Vamos lá Ó Tá vendo, ó? Como fica bonito Ó Eu acho que a Eudora Ela não tem uns blushes Mais pro nosso tom, assim, sabe? O tom de pele, assim Morena, negra Os blushes deles São muito clarinho Ou eu tô errada Eu que não conheço mesmo Porque o que eu tenho aqui Que eu comprei Eu acho ele muito claro Pro meu tom Ó Pronto E vou passar o batom Que é esse também Em toda a boca Olha só Olha só como é que ficou Bonitinha essa make, gente Vocês viram? Já não nada de produto Nada E ficou muito boa a maquiagem Ó, sairia fácil Com uma maquiagem dessa Por aí Não só sairia Como vou sair, né? Então, ó Terminamos a make, amiga Vocês gostaram? Comenta aí O que vocês acharam Vou passar o cotonete aqui, ó Pra tentar limpar A cagada que eu fiz Eu levei um sustão Aqui com essa janela E aí borrou tudo, ó Não dá pra arrumar muito, não É isso, amiga Assim que ficou a make, ó Ou seja Já estávamos com a base, né? Aí viemos com o pó Aí depois viemos Com esse batom Que serviu como Três funções aí, né? Sombra, blush E batom mesmo Que a função Que é o trabalho dele É ser batom Passamos máscara de cílios E passamos o lápis nude Então fizemos aí Praticamente uma make Usando quatro produtos Mas eu vou contar cinco Porque eu já estava com base Então foi uma make aí Com cinco produtos Mas, cara E pra fazer uma make Muito bonitinha Não, não Eu gostei Vocês gostaram? Comenta aí o que vocês acharam Se você gostou, minha vida Não esquece de deixar O nosso like cheiroso Do amor Se inscreve no canal Como eu disse no começo do vídeo Estaremos a semana inteira Falando sobre produtos da Eudora Então se inscreve Fica por aqui, tá bom? No meu Instagram também Pra gente conversar por lá Vou estar postando fotinhos Também desses produtos E é isso Beijo no coração Cheiroso Maravilhoso Dessa vida A gente se encontra amanhã Essa semana continua A semana Eudora Vai até sábado Então eu te espero muito Tá bom? Beijão Até lá